Voltamos primeiro para agradecer a todos vocês, primeiramente o nosso Jesus Cristo, a todos vocês do Brasil que nos deram uma audiência maravilhosa, a Nayandra Amorim que já deve estar aqui, já alô Nayandra, olha ela! Linda e mais bonita, o sorriso mais bonito do jornalismo brasileiro da TV brasileira. Bondade sua, Siqueira. Deus te abençoe, viu? Você também, meu amigo, se cuida, viu? Vou me cuidar, vou tentar, meu filho, vai estar indo para casa já, não vou nem chegar muito perto, você não gripar de novo, viu? Beleza. A todos, meu, muito obrigado, Deus te abençoe, Deus é bom. Diabo não presta! Rapaz, já não deu tempo nem, já não viraram, expulsaram ainda, botaram, tu viu o cenário que entrou, tu viu? Eu vim entrar em magazine assim, hoje é receita com poaçu, né, com manga, vamos embora. Deus é bom, diabo não presta, acabou-se. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho